A fauna brasileira é a maior e mais diversificada do mundo. E as aves são alguns dos mais belos animais do ecossistema do país. Mas os pássaros têm perdido espaço na natureza. Várias espécies são capturadas e vendidas para o exterior. Algumas também vivem trancadas em gaiolas, às vezes por pessoas bem intencionadas. Mas existem boas ações para devolver esses animais para a natureza. Araras, tucanos e outras espécies da fauna brasileira em extinção. Nos 200 mil metros quadrados mantidos por esta ONG, os animais recebem atenção especial. As aves chegam aqui bastante machucadas. Nos primeiros dias, passam por uma avaliação de saúde e recebem o tratamento necessário. Só depois, então, é iniciado o processo de reabilitação alimentar e física que vai permitir o retorno desses animais ao meio ambiente. O tempo de reabilitação, em média, varia de seis meses a dois anos. De 2006 até hoje, o projeto já devolveu à natureza mais de 6 mil aves. Muitas delas apreendidas de traficantes de animais silvestres, como estas jandaias que seriam enviadas do Rio de Janeiro para a Espanha. Cada jandaia vale no mercado negro 5 mil dólares. Segundo o coordenador da ONG, o apoio de grandes empresas da iniciativa privada é fundamental para o sucesso do projeto. Esse processo é um processo muito caro, tanto de monitoramento quanto de educação ambiental. Então, quando a gente já tinha quatro anos de projeto, nós começamos a ver que para dar continuidade ao projeto e até para o próprio crescimento mesmo, foi preciso procurar apoio na iniciativa privada. Além da ajuda financeira, as grandes empresas mantêm reservas naturais onde os animais são soltos. Essas unidades de conservação têm planos de manejo, têm monitoramento de flora e fauna. Então, é muito interessante receber esses animais, porque a gente também começa a fazer o monitoramento desses animais reabilitados para ver se eles conseguem se adaptar ao local. O trabalho em defesa das aves ganhou mais um forte aliado, a Defensoria Pública da União em Minas. A instituição lançou o projeto Minas Livre das Gaiolas. O coordenador do projeto explica que Minas Gerais é um dos estados com maior incidência de multas ambientais. Nos últimos três anos, foram 33 mil autuações só na região metropolitana da capital. Todas de pessoas que mantinham ilegalmente aves em cativeiro. Quem coloca o passarinho numa gaiola de 20 por 30 e faz dele um quadro na parede, está infringindo o direito seu. Nós todos temos o direito de ter o passarinho solto na natureza. E a multa para quem mantém aves silvestres de origem ilegal é de 500 reais por pássaro. No caso de papagaios e araras, o valor é de 5 mil reais. Neste fim de semana, quem cria pássaros terá a oportunidade de devolver voluntariamente os animais, sem ser punido com nenhuma multa. O evento Minas Sem Gaiolas será no Parque das Mangabeiras, na capital, a partir das 9 horas da manhã. Os animais recolhidos passarão por uma adaptação e serão devolvidos à natureza. Obrigado.